Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Eu tô maravilhosamente bem hoje, que eu vou broncear Tá todo mundo rindo aqui Porque eu vim pra academia, só que eu falei assim Ah, quer saber? Vou colocar um biquinho na minha bolsa Vai que eu chego lá, dá vontade de broncear E dito e feito, tô com vontade de broncear Todo mundo tá malhando, né? Olha, todo mundo aqui treinando pesado Ela ali, e eu vou pra onde? Eu vou pra piscina, porque eu não sou obrigada Eu não sou obrigada, né? E eu não realmente não tô, não sei, aconteceu, não tô aqui Parece que eu já tava sentindo Vou colocar um biquinho na minha bolsa Tô sentindo que eu chegar lá, eu não vou estar aqui Então já vamos trocar Vamos sair pra quê? Pra comemorar o aniversário dela Vamos comer no restaurante agora Um restaurante maravilhoso aqui do bairro Vai ser muito top Chega lá gente, uma tropa Não vamos cantar em português não pra ela Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns